Olá, no Blitz da Copa de hoje você vai ver Guia do Consumidor, governo lança manual para turistas na Copa do Mundo Pousos e decolagens, a NAC ainda não liberou documentos para a instalação do ILS em Porto Alegre Polêmica, o Ministério Público de Goiás pede que propaganda da Copa saia do ar O ILS-2 facilita pousos e decolagens em dias de neblina Segundo a Infraero, o equipamento já está no Aeroporto Internacional Salgado Filho Mas a instalação depende de liberação da NAC O aeroporto Salgado Filho fechou por duas vezes na madrugada desta terça-feira por causa da neblina Das 52 partidas programadas, 4 foram canceladas e 48 atrasadas Os documentos necessários para que o ILS categoria 2 entre em operação já foi enviado para a NAC Agora o órgão precisa autorizar oficialmente, mas ainda não há previsão Este equipamento vai facilitar os pousos e decolagens em dias de neblina Do Aeroporto Salgado Filho, Daniela e Medeiros O governo federal lançou nesta terça-feira, dia 27, um guia para o consumidor turista na Copa do Mundo Ele traz informações sobre os direitos do consumidor durante o Mundial E como fazer para reclamar em casos de violação O guia vai estar disponível em 13 idiomas Português, inglês e espanhol E pode ser adquirido pela internet Um dos 12 aeroportos da cidade-sédios Além dos pontos de atendimento do PROCON e na Agência Nacional de Aviação Civil Durante a Copa, o Centro Integrado de Proteção ao Consumidor Também vai colaborar com os turistas No caso de problemas com hotéis, pousadas ou agências de viagem O que se recomenda é reclamar com a Secretaria de Turismo Local Direto do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Jéssica Moraes O Procurador da República, Ailton Benedito de Souza Entrou com uma ação na Justiça Para tirar do ar a campanha do governo federal Copa das Copas Segundo ele, a propaganda não mostra a realidade do país Mais informações com o repórter Pedro Pacheco O Ministério Público de Goiás moveu uma ação para suspender a campanha publicitária lançada pelo governo A propaganda intitulada Copa das Copas Fala sobre os benefícios que o mundial vai trazer para o Brasil De acordo com o órgão, a campanha publicitária está completamente fora da realidade Para o Procurador Ailton de Souza, houve um desperdício de recursos públicos em obras que não ficaram prontas a tempo da competição Da redação, Pedro Pacheco Uma unidade de pronto atendimento bilíngue vai ser instalada no anfiteatro Pôr do Sol durante a Copa do Mundo As UPAs vão ter sete macas de observação e duas de estabilização Elas também vão contar com equipes completas de atendimento médico, uma UTI imóvel e duas ambulâncias básicas Os socorristas vão estar espalhados pelas principais vias de acesso ao estádio Beira Rio E vão trabalhar junto com as ambulâncias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde Os hospitais de pronto-socorro e materno-infantil Presidente Vargas Vão ser referências para atendimento de emergência durante os jogos Termina aqui o Blitz da Copa Para mais informações, acesse o nosso site www.elsoufamecos.net Barra Editorial J Tchau! Tchau!